Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo. Não se esquecerem de dar uma olhadinha na lojaassombrada.com.br e também não se esqueçam que os ao vivo, os relatos ao vivo ocorrem de segunda a quinta, às nove horas da noite agora, tá? Nove, nove e pouquinho, chega lá nove, dá uma esperadinha um pouquinho, fica de ouvido, de olho, que daqui a pouco começa. Entre nove e nove e vinte, tá? Mais tardar nove e meia. A gente está tentando fazer mais cedo, ok? Bom, pessoal, dito isso, então vamos aos relatos de hoje. E o primeiro relato... O primeiro relato de hoje é este daqui. Ligamos para o número 666. É uma moça que nos conta. Esse relato aconteceu comigo e com a minha prima, quando eu tinha nove anos e ela tinha doze anos. Os meus pais tinham saído de casa uma noite, e eu e minha prima, sempre muito arteiras, decidimos aprontar naquela noite, já que estávamos sozinhas em casa. Começamos com uma sessão de filmes de terror. Depois brincamos de algumas brincadeiras sobrenaturais, como Menino do Livro... Gente, essa é nova? Você nunca ouvi falar? Que brincadeira é essa? Menino do Livro? Depois vocês falem para mim que brincadeira é essa? Eu não conheço, não. Menino do Livro e a Brincadeira do Copo. Não tivemos sucesso. E nada de sobrenatural aconteceu. Até que decidimos pegar o telefone e discar 666. Engraçado que discamos, e claro, o telefone deu, que o número não existia. Mas mesmo assim, eu e minha prima estávamos bem insaciáveis por algo sobrenatural. E ligamos uma, duas, até cinco vezes. E na última tentativa, o telefone ficou mudo. E aí minha prima disse, alô? É o capeta? Alô? É o capeta? A gente quer fazer o pacto. Ai! Olha só, brinca com essas coisas não, criançada. E aí eu peguei o telefone e também falei, Oi, capeta! Liga pra gente! Ai, meu... Já pensou se meu telefone toca aqui agora? Ai, eu falo, não sou eu não, só estou contando o relato, tá? Não quero falar com você não. Pode ficar aí no céu, inferno, que eu vou ficar quietinha aqui. Bom, continuando. E aí a gente riu muito e desligamos o telefone. A gente tinha certeza de que não ia dar em nada. Porque coisas assim só aconteciam em filmes de terror, né? Passou-se um tempo, já era quase meia-noite e o telefone tocou. Pensamos que seriam os meus pais, então nós fomos atender sem preocupação. E uma voz masculina e bem grossa disse assim, Vocês me ligaram? Eu fiquei em choque e joguei o telefone em cima da minha prima e gritei, Tome, é pra você! Ela atendeu, eu não consegui escutar direito o que a voz do outro lado disse. Ela gritou e desligou o telefone. E começou a falar, Olha, olha, a culpa é sua, agora o capeta tá querendo falar com a gente. E eu perguntei, como assim? Como assim? E o telefone insistia em tocar, tocou de novo. Atendemos novamente e a voz novamente tornou a falar. Vocês me ligaram e eu estou retornando. Eu perguntei trêmula, Quem é? E a voz respondeu, Você sabe, me ligou cinco vezes hoje. Vocês não estavam me ligando? Não queriam falar comigo? Fale agora, eu tô aqui, eu estou ouvindo. Ficamos apavoradas, jogamos o telefone longe e corremos pra debaixo do cobertor trêmulas. E o telefone ficou tocando por horas e horas. Eu e minha prima só sabíamos chorar e começamos a rezar baixinho. Só saímos de lá depois que os meus pais chegaram. Levamos uma bela de uma bronca por termos usado o telefone e deixar ele jogado no chão. E pasmem, fora do gancho. O telefone ficou tocando, fora do gancho. Explicamos tudo o que tinha acontecido pra minha mãe. Mas é claro, ela não acreditou muito e ainda debochou da gente, dizendo assim, Bem feito, com isso não se brinca. Talvez agora vocês aprendam a não mexer com essas coisas. Pois eu ia falar a mesma coisa, Não provoca. Como que dizia minha avó? Não brinca com essas coisas que o diabo atenta. Depois disso, eu e minha prima nunca mais brincamos com o telefone de novo. E só de pensar em discar 666 no número do telefone, o meu coração até gela. Fica a dica. Quem procura, acha. Pois é. Então, aí eu penso assim, que talvez não fosse o capeta mesmo, ligando assim. Mas de repente, algum espírito zombeteiro, alguma coisa que tava por lá, viu a ânsia que elas estavam de ter essa... E ainda falando, talvez tenha dado um susto. Vai saber. Não sei, né? Já vi ligação de outra dimensão do futuro pro passado. Não sei, gente. O telefone consegue coisas além das ligações normais interurbanas. O telefone é muito usado por coisas sobrenaturais. Mas continuando o relato, não. Próximo relato agora. O mal realmente existe. Ah, tem mesmo. É uma moça que nos conta. Esse relato serve de alerta para que nós nunca venhamos a duvidar das orientações de uma contracapa de um livro. Sempre fui muito curiosa sobre assuntos sobrenaturais e paranormais também. No ano de 2005, minha irmã apareceu em casa com um livro que tinha emprestado lá de um amigo e me disse assim. Irmã, você precisa ler esse livro. Fala sobre satanismo. São fatos que estão escritos aqui, coisas reais e tal. Eu ri, pois eu não achava que isso era sério. Deveria ser somente mais uma leitura fantasiosa. Resolvi começar a ler esse tal livro. Só pra ver o que dizia. Logo na contracapa, havia um alerta. Dizendo que antes de começar a ler, era para orar e pedir proteção. Seguido de uma oração. Gente, se o livro já me tem isso no início, eu já... Então, deixa pra lá, né? Se a gente tem que fazer uma oração, pedindo proteção pra começar a ler o negócio, deixa pra lá. Bom, e eu, é lógico, pensei. Ah lá, os caras já colocam isso de cara pra dar medinho nas historinhas deles. É, também poderia pensar isso. Eu nem li a oração. Pulei. Me ajeitei na cama e ao lado estava a minha filhinha de apenas um ano e meio, já começando a querer pegar no sono. Eu comecei a ler o tal livro. A história era boa e envolvente. Relatava as experiências de um jovem que, assim como eu, era curioso. E que acabou entrando para o satanismo. Como de costume, comecei a ler páginas e mais páginas por horas ali na cama. Eu acho que já tinha umas duas horas que eu estava ali lendo. Quando minha filha despertou, assustada, inquieta, ela batia a mão no meu livro e resmungava. Então eu disse, não filha, esse é da mamãe. Eu pego um livrinho pra você ficar quietinha aí. Levantei e fui até a cômoda que ficava aos pés da cama pra pegar um livro com ilustrações infantis pra ela. Assim que eu me virei de costas, escutei um estrondo horrível. E ao olhar de volta pra cama, eu vi a minha pequena filha do outro lado do quarto, como se tivesse sido arremessada. Eu larguei tudo e fui socorrê-la. Durante essa madrugada, eu fiquei pensando em como ela tinha caído assim da cama. Como pode uma criança tão pequena voar tão longe da cama assim? Será que ela estava pulando e eu não ouvia as molas rangerem? O meu colchão era velho e de molas, ele fazia muito barulho. Enfim, foi uma madrugada muito complicada e a menina passou a noite toda acordada. Antes mesmo dos primeiros raios de sol, eu resolvi levá-la até um pronto-socorro, pois ela ainda aparentava dor. Lá no pronto-socorro foram feitos exames de raio-x e pra minha surpresa o médico veio me dar um sermão, dizendo que eu deveria tratá-la melhor. Como assim, gente? Eu? Eu sempre fui a mãe mais zelosa do universo. Eu sempre tratei minha filha como a joia mais rara. E eu falei pra ele, você tá doido, né? Ela caiu da cama. E por isso, eu a maltratei? Ela caiu da cama. E ele disse o seguinte, minha senhora, ela fraturou o úmero. É o osso do braço perto do ombro. Isso aqui, ó. Ela fraturou o úmero. E isso não acontece com uma queda. Ah, não? Pode ser que acontece. É, de repente, talvez uma queda seja mais comum fraturar por aqui. Ou o ombro. Não sei se cair de lá. Depende, não sei. Enfim, ela fraturou o úmero. E isso não acontece com uma queda. Com a queda, ela teria quebrado o braço. Ou até mesmo a clavícula. Mas peraí, aqui. Esse é o antebraço. O braço é o úmero. Então, ele quis dizer, talvez, que seria mais fácil quebrar esta parte aqui e não essa. Ou até a clavícula, mas não essa. Ok. Mas isso aí, esse tipo de fratura, ou foi pancada, ou a senhora a arremessou. Na hora, me veio à cabeça o alerta, seguido da oração que estava escrito no livro, que eu não tinha dado a menor importância. Eu fiquei arrasada em pensar que tudo aquilo tinha sido minha culpa por eu não ter orado. Dali, segui para casa, o caminho todo orando em voz alta e clamando a Deus perdão por esse descuido, e que ele protegesse a minha família, minha casa, especialmente a minha pequena filha. Graças a Deus, nada mais de mal ocorreu com a minha pequena. E eu aprendi que antes de ler, assistir, ou seja lá que raios for, temos que orar e pedir proteção para nós e para os que estão próximos. Pois o mal realmente existe. Ai gente, mas olha, esse não é o primeiro relato que eu vejo de crianças sendo arremessadas da cama. Eu já vi um outro que a mãe, inclusive, viu a criança sendo puxada, tipo, foi puxada para o pé da cama e caiu. Que nem se puxa uma coberta, sabe? Outro, tem mais até de um caso, é que eu não vou lembrar os relatos exatamente aqui. Mas eu já vi, no mínimo, dois ou três relatos onde a criança cai inexplicável da cama ou é arremessada da cama. Pois é. Vamos lá, gente, esses livros aí também. Bom, próximo relato. O lobisomem brigou com os nossos cães. É uma moça que nos conta. Numa madrugada, e é de onde ela é Santa Catarina, gente. Eu estou falando que lá no sul do país é a ódio, lobisomem. Numa madrugada clara, iluminada pela lua cheia, eu acordei com um barulho muito alto dos nossos cães brigando. Nós morávamos no sítio e sempre gostamos e tivemos vários cães. Independente de raça ou tamanho. Naquela época, nós tínhamos um pastor alemão, um pitbull misturado com fila, vixi, e alguns vira-latinhas que amávamos muito. E, é claro, os pincher também, né? Porque todo mundo precisa de um alarmezinho, né? Ali na porta de casa. Pois bem, minha irmã e eu acordamos com aquele barulho e levantamos indo em direção ao barulho. E tivemos uma surpresa. Pois os nossos pais já estavam lá debruçados na janela, olhando para fora em direção ao barulho. Quando eles nos perceberam ali, fizeram um sinal para ficarmos em silêncio. Mas o que me intrigou mais ainda foi que eles não nos deixaram olhar. Foi quando escutamos um dos nossos cães latir como se tivesse machucado. Aí os meus pais atiçaram mais para os outros cachorros partirem para a briga novamente. Contra seja lá o que eles estivessem brigando. Foi quando eles viram que o bicho escapou mata adentro. Pois onde morávamos era interior do interior, sabe? Só aí, quando a briga acabou e o barulho cessou, foi que os nossos pais nos deixaram olhar. Só que aí já não tinha mais nada também, né? Então, no outro dia, eles nos contaram o que viram. Disseram que ao perceber a movimentação e comportamento estranho dos cães, eles foram até a janela que dava acesso para ver do que se tratava. Foi então que viram os nossos cães e claramente o que deu para perceber era que algo duas vezes maior que o nosso pastor alemão era um bicho grande, de pelagem escura. Eles até pensaram que podia ser algum gado do vizinho que havia fugido, mas como a lua estava bem clarinha, clareando bem, eles conseguiram ver o momento em que o animal que brigava com os nossos cães ficou de pé, somente com duas patas no chão. Foi assim que viram que não se tratava de nenhum gado ou outro cachorro e eles estavam certos de que poderia se tratar de um lobisomem. No outro dia, apenas o que deu para ver foram alguns machucados e arranhões nos nossos cães. Porém, graças a Deus, eles ficaram bem e nada de mais grave aconteceu. Depois disso, não vimos e nem ouvimos mais nada semelhante. Então, o bicho era grande demais. Imagina, um pastor alemão já é um cachorro grande. Imagina o dobro desse cachorro. O de um pastor alemão seria algo um pouco maior, talvez, que um fila brasileiro. Porque ela falou fila, eu estou lembrando aqui do fila. Ele é um cachorro enorme. Mas é meio que incomum. Não sei também, né? Um cachorro ficar em duas patas. Pelagem, tinha pelo escuro. Um fila é pelo curto. Não sei. Eu acho que dá para identificar, né? Quando a gente fala se é um cachorro, se é um bicho esquisito. Não duvido, não, que seja um lobisomem. Próxima história. O Boa Noite. É uma moça que nos conta também. Eu ouvi essa história da minha bisavó. Ela era uma bisanova, sabe? Pois viajava muito com a minha avó. Conhecia vários estados, mas depois de ficar viúva, sempre morou sozinha. Quando ela vinha à nossa cidade, alugava alguma casa perto dos netos e ficava, às vezes, seis meses. Às vezes, menos. E como ela vivia sozinha, sempre ao dormir, dava boa noite para casa. Algumas vezes, eu dormia com ela e a vi fazer isso. Então, um dia, ela contou que quando deu boa noite para casa... Ela dá boa noite para cá, tipo... Boa noite, casa. Estou indo dormir. Então, um dia, ela contou que quando deu boa noite para casa, ouviu uma voz dizendo boa noite. E assim, nunca mais ela deu boa noite para casa, com medo de ser respondida. Minha avó, depois disso, vivia falando para mim e para os meus primos que não falássemos sozinhos. E sempre contava a história da minha bisa, pois algo poderia responder e a gente não queria isso. E eu cresci ouvindo essa história. Depois de adulta, quando eu me casei, em uma das visitas que fiz a uma tia do meu marido, contando histórias sobre viagens e tal, ouvi uma história muito parecida, de uma jovem senhora que morava sozinha e falava com a televisão. Então, na hora que o jornal falava... Ah, mas gente, quem nunca fez isso? Na hora que o jornal falava boa noite, ela respondia e desligava a TV para dormir. Eu quero saber quem nunca respondeu um boa noite do jornal. Desligou a TV para dormir. E numa dessas vezes, ela ouviu a TV responder, mesmo estando desligada. Ela ligou para o pastor, que na hora orou com ela pelo telefone. Depois disso, ouvi de pessoas diferentes, histórias parecidas. E se não me engano, aqui no canal também teve um relato parecido. Seria uma lenda urbana? Algo na casa? Algo pode responder quando falamos sozinhos? Só sei que às vezes eu falo sozinha para organizar os pensamentos ou decidir alguma coisa. Mas eu morro de medo de alguém que não seja eu mesma me responder. Eu acho assim, que não é a casa que fala, ou a televisão. Mas eu acredito que a gente é rodeado de espíritos do mundo, que alguns enxergam, outros não. A maioria não enxerga, né? Mas tem coisas aqui. Então talvez, você não está vendo, mas tem alguém junto com você. Às vezes até de boa assistindo TV ali, não está ali fazendo mal. E aí quando vê que você está falando, falando, resolveu responder. E aí de repente você escuta. Mas eu acho que não é algo que implica muito, meu Deus, eu preciso... E assim, é estranho, é. Mas eu acho que não é algo para se alarmar demais, sabe? Eu acho que é só alguém querendo participar. Ou às vezes até que participa da nossa vida. Não sei, vai que tem alguém que fica sentado aqui do lado comigo. Eu não enxergo. Mas também se falar, vocês vão ver eu saio zarpada daqui. Né? Pode ficar quietinho aí, por favor. Então, eu acredito que não é a TV que respondeu a casa. É algo que estava perto da pessoa e resolveu interagir. Você está sempre falando, deixa eu responder, então. Né? Lembra, tem até o relato do... Se alguém já passou por isso, manda o relato para a gente. O vídeo do Matheus do Doente de Saragosa. O fogão falava. Ou alguma coisa dentro do fogão, ou sei lá o quê. Mas vale a pena assistir. É um caso que nunca foi... Nunca foi resolvido. E esse fogão falou, respondia, tinha resposta inteligente, falava um monte de coisa. O fogão, ou alguma coisa que vivia. Eu não sei, gente. É um mistério. É um mistério que já era, não dá mais para investigar. Hoje em dia, aconteceu anos atrás. Assistam o vídeo, é bem interessante. Próxima história. Será que sou médium? Vamos ver. É uma moça também que nos conta. Eu morava no Maranhão e era uma criança quando me ocorreu essa experiência. Se eu bem me lembro, eu tinha uns oito anos de idade. Eu estava na sala de aula e lembro que todos nós, alunos, gostávamos muito da professora. Ela era tipo a professorinha Helena do Carrossel. Muito legal. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, gente. Eu vou abaixando, né? Eu vou contando, eu vou abaixando. É meu cabelo. Aí, beleza. Continuando. Ela era muito legal. Em mais um dia na escola, ela começou a entregar para nós, alunos, uma carta para que os pais pudessem ler e autorizar um passeio para a cidade vizinha. Se tratava de um passeio no rio. Naquele tempo, ir para o rio era uma coisa, assim, da hora. Todos ficavam muito empolgados. Mas, peraí, para o rio? Não para o rio de janeiro. É para o rio mesmo. Ir no rio, brincar no rio. É isso? No rio de água. Todos ficavam muito empolgados. Mas, rolou uma coisa diferente comigo. Pois, quando a professora falou do passeio, eu comecei a sentir, tipo, uma dor no peito. Uma angústia ou um mal-estar, sei lá. E na minha cabeça só vinha um pensamento. Dos meus colegas se afogando no rio. E a água os carregando. E os responsáveis pelo passeio não davam conta de salvar todas as crianças. Bem, chegou a hora de ir para casa. Todo mundo saindo da escola, meu primo foi me buscar. Cheguei em casa, minha avó estava lá na área, sentada. Eu entreguei o papel para ela ler e autorizar o passeio. Mas comecei a chorar. E aí eu falei, vó, a professora pediu para te entregar esse papel. É para a senhora assinar a autorização para um passeio no rio. Mas eu não sei não, vó. Eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Eu falava e chorava, segurava minha mão no peito e chorava muito. De verdade mesmo. E minha avó respondeu, fulana, para com isso mulher. Não vai acontecer nada não. Tenha fé, minha filha. Bem, eu me acalmei e fui brincar. Quando foi mais tarde, no mesmo dia, chegou a notícia que a professora havia morrido. Ela morreu de choque. Naquele tempo, no interior, acredito que até hoje, algumas mulheres estendiam as roupas para secar no fio que ligava a bomba no poço. Ah, num fio de força. Gente do céu, a roupa molhada num fio elétrico. Num fio de força. Algumas mulheres estendiam as roupas para secar no fio que ligava a bomba no poço. E o fio ficava tipo um varal, né? Ficava um fio esticado, aproveitar para estender a roupa molhada lá. Até a ligação dele para a bomba. Então, eu ficava esticado, né? Depois, eu fui concluir que eu tinha tido aquele pensamento dos meus colegas se afogando no rio. Mas, na verdade, foi a professora quem morreu. Será que a levaram para não levarem um monte de crianças para a morte? Lembrando aqui que ela entregou autorização nesse dia. E no outro já era o passeio. Ai, gente, será uma vida... Não sei. Ela teve a visão de várias crianças se afogando e os professores não dando conta de salvar todas. Então, várias crianças morreriam afogadas, segundo o sonho dela. Então, para que isso não aconteça... Mas, gente, não tinha outra forma de brecar o passeio sem ser matando a professora? Acho que podia fazê-la ter um... Sei lá. Ah, o professor amanheceu com dor de barriga. Não vai mais passear. Não sei. Mas aí iria outro dia. Ai, gente, eu não sei. Mas... Ai... É estranho pensar que a professora morreu para que as crianças, várias crianças não morressem. Ou não. Ou, às vezes, esse sentimento... Eu já vi outros relatos assim também. Vem um sentimento, uma visão, um negócio esquisito. Você, às vezes, até tem uma visão, acha que uma coisa vai acontecer. Às vezes, você vê tal pessoa. Por exemplo, nossa, eu vi o meu tio num acidente de carro. E ele morria num acidente de carro. Sabe? E você fica pensando, meu tio vai morrer num acidente de carro. E, de repente, acontece um acidente de carro com o vizinho. E o vizinho morre. Aí você entende que na visão vem o seu tio. Sabe lá por quê? Mas o principal da visão aconteceu. A morte de alguém num acidente de carro. Mas, no caso, não foi o tio que você viu. Foi um vizinho. Entendeu? Esse tipo de visão. Essas premonições, às vezes, vêm de uma forma embaralhada. Mas o principal, a mensagem principal que está contida ali dentro acontece, às vezes. Pode ser isso. Acho que é mais isso, né? Do que a outra coisa. Bom, triste, né? Mas, gente, olha a falta de conhecimento. Um fio de força. Um fio elétrico. Aí você chega com o negócio molhado. Eletricidade e umidade não dá certo. Se tinha algum pedacinho desencapado. Sei lá o quê. Né? Ou talvez nem precisasse, dependendo do fio ou da ligação. Nem precisasse ter algo molhado. Só de encostar ali. É triste, né? Bom. Próximo e último relato desta coletânea é este daqui. O velho barbudo. É uma moça que nos conta também. Isso aconteceu com o meu amado pai. Que nos contava essa história muitas vezes. E aqui envio porque ele nunca mudou uma vírgula dessa história. E nos contava muito emocionado. Ele ficaria feliz em saber que eu enviei a história. Mas pena que ele não está mais entre nós já faz sete anos. Eu nunca tive dúvidas da veracidade dessa história. Pois o meu pai nunca mentiria. Uma vez que era um homem muito católico. Apesar de não praticante. Ele era muito religioso e devoto de Nossa Senhora Aparecida. O caso se passa em 1934. O meu pai tinha dez anos. No certo dia, meu pai... Os nomes estão trocados, ok? No certo dia, o meu pai, Alessandro, o pai dele, Xisto, e o tio Sancho, saíram de madrugada, no carro de boi, para buscar lenha em um lugar lá, nos arredores de Bragança Paulista. Arrumaram as coisas e foram. Por volta das três da manhã. Eles não comeram nada para que não demorassem muito. Eles comeriam no caminho. A certa altura, no caminho, resolveram parar para comer. E ainda estava escuro. Pararam à beira da estrada, onde era bem limpinho, e havia um imenso bambuzal. Fizeram uma fogueirinha, colocaram o café para esquentar e arrumaram as coisas que a mãe dele fez para a viagem. Sentaram-se e, de repente, saiu um homem de dentro do bambuzal. Esse homem chegou perto da fogueira, ficou de cócoras junto aos três ali, não cumprimentou ninguém, mas ficou ali quieto. Tipo, sai um homem de dentro do bambuzal, se abaixa ali cheio, tipo... Bom, né? Você vai comer? E aí, Xisto pegou uma coxa de frango e disse, Alessandro, dê essa coxa para o homem. Meu pai pegou a coxa de frango e deu ao velho, que comeu em apenas três mordidas. Devorou a coxa de frango. Mas comeu com osso e tudo. Puta! Dava para ouvir os ossos se quebrando enquanto o homem mastigava. Ele acabou de comer, se levantou e, sem dizer nenhuma palavra, entrou no bambuzal de novo e sumiu. Ele era um velho, com barba branca, bem comprida, cabelos brancos e desgrenhados. Todos ficaram em silêncio após o ocorrido. Depois, meu pai perguntou ao pai dele quem seria aquele homem. E meu avô, Xisto, disse que era uma alma que morreu com fome e que ele havia alimentado aquela alma. Meu pai sempre ficava emocionado toda vez que nos contava esse caso. E foram muitas e muitas vezes que ele nos contou. Toda vez que o tio Sancho ia lá em casa, os dois falavam sobre o velho que saiu do meio do bambuzal. Eles falam que o bambuzal era tão fechado que ninguém podia andar no meio dele. E a gente sempre dizia, mas pai, o senhor não teve medo? E ele dizia que não teve medo algum. Ele era uma criança, ou seja, inocente, de coração puro, e por isso não teve medo. Nem na hora e nem depois. Nem depois de passado o ocorrido. Bom, gente, não duvido, porque assim, o homem ia morar no meio do bambuzal? Ele estava fazendo o que no meio do bambuzal? Dormindo? Mas como ele disse, o bambuzal era muito fechado. Não tinha, vamos dizer, uma clareira ali dentro, algum lugar, segundo ele dizia. Então não tinha como uma pessoa caminhar no meio do bambuzal. Andar ali. Estranho, o cara podia falar, né? Boa noite. Então, será que vocês tinham alguma comida? Estou com fome. Podia ter falado, né? Agora chegar, abaixar. Eu não sei, às vezes era mudo também. Mas comer com osso e tudo. Ah, não duvido não, gente, que seja uma alma. Que bom, ajudaram, né? Ajudar, meu Deus, sai um homem. A gente já sai berrando, coitado da alma, gente. Quantos aí iam sair correndo e largar a alma com fome? Coitado. Muito interessante. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo, com muito respeito, por favor. E se tem alguma história do tipo dessas ou outras, manda sua história pra gente, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.